Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre o Powerpoint 2016. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca FGV e também provas anteriores da banca FGV de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone DDD 22 998 58 77 80. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Bom, nessa aula eu vou falar aqui do top 4, Microsoft Powerpoint 2016. Dentro do assunto aqui do Powerpoint, eu vou abordar um pouco sobre a estrutura básica das apresentações e os conceitos de slides. Tá bom? Não vou abordar tudo, mas vou abordar esses dois pontos aqui, que eu vi que é cobrado aí pela banca FGV. As inscrições para o concurso começaram dia 1º de abril e vai até o dia 8º de maio. O valor da inscrição é R$ 85,00 e a prova objetiva será no dia 16 de junho. Eu tenho um grupo do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu grupo do WhatsApp está abaixo, na descrição do vídeo. Esse é o meu curso de informática, com foco na banca FGV. Ele está em produção, mas uma parte dele já está à venda e você já pode adquirir, entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, quando você abre o PowerPoint 2016 no seu computador, na parte superior da tela vai aparecer as guias, que são esses nomes que você está vendo aí. Nós temos nove guias, que são arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slides, revisão e exibir. Cada guia, se eu vier com o mouse aqui e clicar na guia arquivo, vai aparecer ferramentas para você usar no PowerPoint. Depois, se eu clicar aqui na guia página inicial, vai aparecer outras ferramentas. Então, nós vamos conhecer aqui nessa aula um pouco dessas guias e de algumas funções das guias também. Tá bom? Então, quais são os nomes das guias? Arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slides, revisão e exibir. Ó, deixa eu apagar aqui as marcações. Então, a primeira guia é qual? Arquivo. Se eu clicar aqui na guia arquivo, vai aparecer essa imagem que você vai ver agora, ó. Do lado esquerdo aqui, ó, da tela, tem as ferramentas que estão dentro da guia arquivo, como informações, novo, abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta e opções. Por exemplo, eu criei uma apresentação no PowerPoint. Eu quero salvar essa apresentação no meu computador. Eu vou clicar na guia arquivo, que é a primeira guia, vai aparecer essa tela e eu posso vir aqui em salvar ou salvar como. Se eu quiser imprimir, eu posso clicar aqui em imprimir. Então, essas ferramentas estão dentro da guia arquivo. Depois da guia arquivo, vem a guia página inicial, que agora a imagem vai aparecer de forma retangular, como você pode ver aqui, ó, onde vai ter os grupos de ícones, ó, página inicial, aí tem o primeiro grupo, área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. Aí a partir de agora, a partir da guia página inicial, a imagem vai aparecer assim pra você e vai ter os grupos de ícones, que são esses desenhos que você tá vendo aí, tá? Guia página inicial é a segunda, depois vem guia inserir, guia design, guia transições, guia animações, guia apresentação de slides, guia revisão e a guia exibir. Aí o que acontece? Tem duas guias que são muito cobradas pela banca FGV, beleza? Toda aula minha aqui, eu vou falar um pouco da parte teórica do assunto, que eu vou abordar na aula, vou falar sobre a banca e vamos resolver questões da banca, tá bom? É muito importante você estudar com foco na banca do seu concurso. A banca é a empresa que vai elaborar a prova, né? No caso aqui será a banca FGV. Então vamos lá, ó. Tem a guia transições e a guia animações. O slide, quando a gente fala slide, são os quadros que você vai criando pra fazer uma animação. Por exemplo, aqui ó, tem o primeiro slide, o segundo slide e o terceiro slide, tá? Em cada slide, eu posso escrever, por exemplo, vou escrever algo aqui. Vou dizer que isso aqui é uma escrita, algo escrito que eu fiz, né? Um texto, né? Ó, no segundo slide fiz um desenho. No terceiro slide escrevi alguma coisa e coloquei um desenho também. Então, primeira coisa, você vai criar os slides, né? Ó, sem animação nenhuma. Tá estático, tá? Se eu quiser fazer uma animação de um quadro ou de um slide pro outro, eu vou usar o quê? A transição, tá? A transição é uma animação aqui em cima, ó. Guia transições, faz o quê? Faz a animação de um slide para outro. O slide é o quadro. Então, quando eu quero animar um slide pro outro, eu faço uma transição. Tá? Agora, a guia animações, ela faz a animação dos objetos no slide. Que pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser formas ou outros. Por exemplo, pra animar esse texto aqui, ó, eu vou na guia animação. Pra animar esse sol aqui que eu fiz, esse desenho do sol, animação também. Se eu quiser animar o texto e o sol, animação. Então, pra animar os objetos do slide, o que tem dentro do slide é a animação. Então, pra animar um quadro pra outro, um slide pra outro, é a transição. Ok? Olha só. Essa aula eu tô criando no PowerPoint. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Ó, mostrei aqui. O edital desse concurso, né? Quando aparece essa, essa, esse retângulo amarelo, é uma animação que eu tô fazendo. Não é uma transição. Quando eu mudo dessa tela pra essa, ó, aí é uma transição. Ó, vou animar de novo, ó. Transição. Eu tô mudando de quadro, ó. Transição. Quando anima o objeto, ó, animei esse texto aqui. É uma animação. Transição é quando muda de um quadro pra outro. Animação é quando você anima o objeto dentro do slide. Ou dentro do quadro. Eu tô falando do quadro pra você ficar mais, pra ficar mais claro pra você, pra entender o que é um slide. O slide é um quadro. É a tela. Tá? Beleza? Então, isso é o mais importante que você tem que saber aí sobre PowerPoint da FGV. Tá? Aqui, ó. Guia transição. Transições faz o quê? Faz a animação de um slide para outro. O slide é o quadro. Guia animações. Faz a animação dos objetos no slide. Texto, imagens, formas, entre outros. Vamos resolver questões da FGV falando sobre PowerPoint. Presta atenção durante a resolução, pra que você possa entender o perfil de questões de informática da FGV. Se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana. E também curta o vídeo, que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Ó. Essa é uma questão atual da FGV, de 2024. E diz assim, ó. No Microsoft PowerPoint, o efeito visual que ocorre na passagem de um slide para o outro durante uma apresentação, na qual é possível controlar a velocidade, adicionar som e personalizar a aparência dos efeitos, é... Ó, no Microsoft PowerPoint, vamos marcar lá em cima, ó. Pegar a caneta amarela. No Microsoft PowerPoint, o efeito visual que ocorre... Ocorre aonde? Na passagem de um slide para o outro. De um quadro para o outro. Qual o nome que dá esse efeito? Transição, animação, plano de fundo, efeito de saída, apresentação de slide. Qual é o nome que se dá a uma animação de um slide para o outro, né? De um quadro para o outro. Transição. Essa questão aqui tá bem, assim... É... Bem simples, a maneira que foi dita ali, né? No enunciado. Qual o nome do efeito visual ou de uma animação, né? Que pode falar-se também. De uma passagem de um slide para o outro. Passou de um slide para o outro, transição. Animou os objetos dentro do slide, animação. Resposta correta, letra A. No Microsoft PowerPoint, a guia transições permite o quê? A guia transições. Letra A. A formatação do slide mestre, o uso de áudio e vídeos no slide, preparar um arquivo de apresentação do PowerPoint, atualizar os recursos utilizados em versões antigas, definir eventuais efeitos gráficos na troca de slides. Transições, faz animação de quê? Troca de slides. Letra E. A transição define efeitos, é... eventos... não, definir eventuais efeitos gráficos na troca de slide. É de um slide para outro. Quando você muda de slide, você pode fazer uma animação chamada transição. Letra E, resposta correta. Tá vendo que a FGV cobra bastante isso nas provas anteriores? Por isso que é importante você ter provas anteriores da banca, por isso que eu faço também o envio, e ter material voltado para a banca. Essa é uma estratégia que eu crio para passar em prova de concurso e ensino os candidatos também. Resposta correta, letra E. No Microsoft PowerPoint, a guia Transições refere-se... Todas as questões que nós estamos fazendo são de provas diferentes da FGV e de anos diferentes também. Lá em cima, 2024, essa questão, 2021 e essa aqui, 2023. Então, frequentemente, ela cobra algumas questões de PowerPoint. Olha, no Microsoft PowerPoint, a guia Transições refere-se ao quê? Guia Transições. Letra A. A paleta de cores utilizadas no design do slide mestre. Ao suporte oferecido para versões mais antigas do software. As combinações de teclas para estabelecer o sequenciamento dos slides numa apresentação. Aos recursos gráficos utilizados na troca de slide numa apresentação. Aos recursos para construção de slides com animação. Resposta correta? Falou troca de slide, é transição. Você pode até anotar aí no seu caderno. Ó, a palavra-chave aqui, ó, pra transição. Troca de slide. Falou troca de slide, transição. Observe que caiu aqui essa palavra, ó, troca de slide nessa questão. E na questão anterior também, ó, troca de slide, ó. De prova diferente, tá vendo? Troca de slide, transição. Os termos animação e transição são usados frequentemente em aplicativos dedicados à apresentação de slides. Assinale a afirmativa correta a respeito das funções associadas a esses termos em alguns desses aplicativos. Ó, dois termos. Animação e transição. Transição, a gente já sabe que é o quê? Troca de slide. A palavra-chave, né? E animação é o objeto. Anima o objeto. Ó, assinale a afirmativa correta a respeito das funções associadas a esses termos em alguns desses aplicativos. Letra A. Quando utilizados no PowerPoint e no impress, são termos sinônimos, pois não há diferença significativa entre as funções a eles associadas. O PowerPoint não usa o termo transição em sua interface. O impress não usa o termo transição em sua interface. A transição estabelece a ordem dos slides durante uma apresentação. A animação aplica-se a elementos específicos de um slide. Então, qual é a resposta correta aqui? Letra E. A animação aplica-se a elementos específicos de um slide. Aqui é a resposta correta. Vamos dar uma olhada aqui nas outras alternativas, ó. Na letra A, aqui tá falando de outro programa, que é o Imprez. O Imprez é um programa do LibreOffice. Se você não conhece ele, deixa aí abaixo na descrição do vídeo, que eu te mando uma aula minha sobre o Imprez, que está gravado aqui no meu canal, tá? Deixa nos comentários aí. Eu não conheço o programa, eu quero conhecer. Vou colocar aí pra você uma aula extra nos comentários. Ó, quando utilizados no PowerPoint e no Imprez, são termos sinônimo. Ó, animação e transição são sinônimos? São iguais? Tem o mesmo significado? Assim, na função? Não. Transição anima o slide. Animação anima os objetos. Então, não são sinônimos. Parecem, mas não são, tá? Aqui tá errado. O PowerPoint não usa o termo transição? Errado, tem lá. O Imprez não usa o termo transição? Errado, tem transição também no Imprez. A transição estabelece a ordem dos slides durante uma apresentação? Não. Isso aqui já é outra coisa. Quem estabelece a ordem lá dos slides, é o próprio PowerPoint ali. Não tem uma ferramenta específica, entendeu? É o usuário. Eu que coloco ali a ordem que eu quero. Não é a transição. Transição é o efeito visual. Então, a letra E é a resposta correta. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não acessou a minha comunidade aqui no meu canal, para resolver questões de informática para concurso, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome lá, Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, coloca para pesquisar, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal aqui, arrasta para o lado aqui nas guias, vai aparecer comunidade, clica em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você responder. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.